Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e seguinte, galera, vamos fazer um trato aqui, ó, um trato, um trato. Se vocês baterem 15 mil likes nesse vídeo aqui, eu faço o mais rápido possível a série que vocês tanto querem do Saruto. Mas, mano, o mais rápido possível mesmo, sabe? O mais rápido mesmo. Mas tem que bater 15 mil likes, galera. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e mandar pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta de Boruto, beleza? Então, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, velho, se inscreve, mano. Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, eu tenho que arrumar essa casa antes que a Sarata virgem. Olha o tanto de coisa que o Kawaki quebrou. Meu Deus do céu. Como que esses brinquedos ficaram... Aqui, ai, não preciso saber disso agora. Tá, deixa eu arrumar tudo isso daqui antes que a Sarata veja. Meu Deus do céu. O Kawaki já sabe onde a gente tá morando agora. Agora ferrou tudo, meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Buu, eu sou um fantasma. Filho, por que você tá com essa saia da sua mãe? Não, pai, eu sou um fantasma. Buu. Filho, você não é um fantasma. Meu Deus do céu, tira essa saia da sua mãe. Ai, coloca naquele bagulho ali. Coloca na coisa da sua mãe ali. Vai. Ai, meu Deus do céu. Tá, filho, você tá vendo o que fizeram com a nossa casa? Ah, não. Tá tudo consertado. O que que fizeram? Filho, o Kawaki veio aqui ontem e destruiu a nossa casa. Mas seu pai conseguiu salvar ela. Ai, meu Deus. Esse cara tá vindo de novo. Eu vou arrebentar ele. Não, filho, calma. Não precisa se estressar agora. Pode ficar tudo tranquilo. E mais uma coisa, filho. Aonde a sua mãe e a sua irmã tá? Na verdade, a sua irmã não. Porque ela não nasceu ainda, né? Mas aonde que ela tá? Ai, eu não posso falar. Ai, o vovó Sasuke falou que eu não podia falar pra ninguém. Mas eu sou seu pai. Eu não posso saber. Ai, eu não posso falar, papai. Filho, e se eu te prometer comprar muito doce depois que você me for contar? Você vai me contar? Ai, meu Deus. É muito doce. É muito doce mesmo. Muito, filho. Muito. Você vai poder encher o seu quarto. Você nem viu o seu quarto ainda. Vem aqui em cima ver. Vem aqui em cima ver. Ó. Você tá vendo esse quarto inteiro? Você vai poder encher ele todo de doce. Ai, meu Deus. Eu quero muito doce. Eu quero muito doce. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tá. Eu vou te contar. Mas se você falar pra uma moça. O que eu contei? Eu vou ficar muito bravo. Tá, filho. Eu não vou contar. Ai, me conta. Ai, meu Deus. Isso vai dar ruim pra mim. Tá. Eles estão no mesmo lugar onde vocês esconderam a mamãe quando eu tava nascendo. Ah, no mesmo lugar. Tá bom, filho. Então o papai vai comprar doce e depois ele te dá, tá bom? Ai, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Eu contei. Ai, agora eu tenho que ir aqui e arrumar essa parte de cima aqui também. Meu Deus do céu. Calma aí, filho. Que o papai vai arrumar aqui em cima aqui. Estragaram tudo. Meu Deus. Olha o que fizeram na minha casa. Na minha casa 9. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Deixa eu consertar. Meu Deus. Aqui tá tudo destruído. Ai, esse kawak. Eu vou destruir ele. Eu vou destruir mesmo ele. Ai, isso me irrita. Olha o tanto de coisa que ele quebrou aqui. Ai, eu vou acabar com ele. Tá, filho. Agora o papai vai lá visitar a sua mãe, tá? Depois a gente conversa, tá bom? Vai lá brincar. Vai fazer as suas coisas, beleza? Ai, tá bom. Ai, meu Deus. Como é fácil manipular o saroto. Eu tenho que ensinar ele a ser mais... Desconfiar mais das coisas. Mas tudo bem que eu sou o pai dele, né? Tá. Deixa eu ir lá, então. Tá. Agora eu tenho que ir lá visitar a sarada. Quero ver como que ela tá. Como que tá as coisas... Da... Do... Ai, da... Ô, de casa. Por que você... Meu Deus, não é o tio Sasuke. Tem certeza que não é. Tem certeza que não é. Ai, meu Deus do céu. Ai, e agora? Boruto! Oi, tio Sasuke. E aí, Boruto, tudo bom? Ai, tudo. Por que você tá batendo na porta? Ai, eu vim aqui na porta... Porque eu não queria quebrar mais a janela. Ah! Rasenga! Ai! Ah! Por que que você fez isso comigo? Ah! Rasenga! Ah! Ah, você tá me irritando. Shidori! Ah! 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 Ah, não, não. Então é verdade. Ah! Rasenga! O que que você tá falando? O que você tá assim? Se destransforme agora! Se destransformando o quê? Se destransforme, eu vou dar um Rasenga mal aumentado. Ah, Bolt, o que que você tá falando? Ah, eu vou dar um Rasenga muito forte em você, se você não desvirar logo. Ah, eu vou sair daqui então, vai. Não! É você mesmo, tio Sasuke? Ah, por que que você tá desconfiando que sou eu ou não? Ah, é você mesmo? Deixa eu... Me fala alguma coisa então. Uma coisa que só a gente sabe. Como vai ser o nome da minha filha? Naomi? Ai, é você mesmo, tio Sasuke. Por que que você veio me bater? Ah, desculpa, eu só sei que porque ontem o Kawaki veio aqui na minha casa. Ah, mas o que que tem a ver eu com ele? Ele veio disfarçado de você e bateu... A porta tava aberta e ele não bateu na porta. Peraí, aquele cara se disfarçou de mim? Sim, ele veio aqui na minha casa, a porta tava aberta e ele bateu na porta e tava sendo super educado. Ah! Aquele cara vai apanhar de mim muito. E tio Sasuke? Ah? Eu não sei como, mas ele falou que o espião dele tava no hospital e ele conseguiu informações da nossa filha, da minha filha. Da Naomi? Ah, eu não acredito nisso. Sim, 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 ele já sabe que ela é meio que uma médica ninja muito forte e... Não, 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 não. Não, calma, calma, você vai acabar quebrando a minha casa inteira. Você vai acabar quebrando a minha casa inteira. Calma, 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 calma. Ah? E ele, eu acho que ele vai atrás dela. Por isso que eu preciso saber aonde que é a Sarada tá. Eu já sei onde ela tá agora. Hã? Eu já sei onde a Sarada tá. Como é que você sabe onde a Sarada tá? Se ninguém te contou, nenhum ninja te contou. Ah, você sabe, né, que eu sou um ninja muito forte, né? Não, mas não, 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 não. A vigia de lá tava muito intensiva. Ah, meu Deus, foi o Saruto que me contou. Ah, o Saruto, não, ele vai ficar sem doce, vai, vai ficar sem doce. Não, não, ah, eu ofereci doce pra ele. Eu vou tirar o emblema dele de policial, que ele tem. Mas você, eu sou o pai dela, eu preciso saber também. Não, mas você não é pra saber você, vai que você é infiltrado. Vai que eu sou o quê? Não, é que, tipo, vai que é o Kawaki vestido de você, de transformação de você. Ah, sei lá. Você acha que eu sou infiltrado? Mas mesmo assim, Boruto, não era pra... Lembra a última vez que eu te encontrei, o que aconteceu? O quê? Ah, o que aconteceu lá? O quê? A Sarada, ela ficou em perigo, lembra? Ah, eu lembro, mas eu tenho que saber, eu tenho que proteger ela também, né? Minha filha, né, tio Sasuke? Lembra que o Kawaki já tacou uma das estátuas... Ah, eu lembro. Tá, a gente precisa fazer duas coisas, o Sasuke. O quê? A primeira, na verdade, três. A primeira, é reunir todo mundo da Aliança Shinobi aqui na vila. Ah. A segunda, é proteger muito a Sarada lá na cabeça do Hashirama. Verdade. E a terceira, ir atrás do meu pai, porque ele tá desaparecido até hoje. Nossa, verdade. A gente ficou tão ligado nessas coisas que a gente esqueceu do Naruto. É verdade. Então você faz o seguinte, você vai atrás da Aliança Shinobi, tá bom? Uhum. Você vai atrás do Saruto. Ah, ele acabou de vir aqui em casa, acabei de conversar com ele. Peraí, mas... Ah, aquele safadinho, já sabe fazer clone então? Ah, por quê? Ele tava comigo também. Ah, sério? Aham. Aham. Esse lembra o Naruto, não lembra? Ah, lembra. Ai, meu Deus do céu. Por que ele tem que ser igual muito eu e meu pai? Ai, agora eu sei que eu tava a trabalho quando eu era criança, mas tá. Eu vou lá ver como a Sarada tá, tá bom? Tá bom, pode ir lá. Eu vou lá chamar o pessoal. Tchau. Tá bom, tchau. Ai, meu Deus do céu, viu? Esse tio Sasuke e o Saruto. Tá, deixa eu ver se tá tudo bem com a Sarada. Será que tem gente cuidando dela? Como que tá as coisas aqui? Tá, deixa eu ver. Meu Deus. Meu Deus, quanto ninja da Ambu. Eu nunca vi tanto ninja da Ambu assim. Meu Deus do céu, então eles tão realmente cuidando dela. Ai, eu não posso chegar mais perto, mas... Calma. Por que que tem um diferente ali? Eu tô vendo que ele não é normal com o meu olho. Ele não é normal, ele tá com um negócio diferente. Ai, eu não posso ir lá, senão a Sarada vai saber que eu tô aqui. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Ai, o que ele tá fazendo? Tô vendo que ele não é normal. Ele não é normal igual os outros. Eu tô vendo... Sei lá, tô vendo a maldade. Não sei. Ai, meu Deus. Eu sei o que que eu vou fazer agora. Eu não posso chegar lá perto. Não posso chegar lá perto mesmo. Ai, o que que eu vou fazer com aquele ninja lá? Cadê ele? Cadê? Calma. Olá. Quem é você? Prazer. Eu conheço já você, sabia? Você me conhece? Eu não te conheço, não. Já. Eu não te conheço, não. Você tem certeza que você não me conhece? Não. Então, por que você tá percebendo eu de longe? Eu consegui ver você com o meu olho. Hum, então você está vendo com... Vem aqui fora, então. Vem aqui fora, que eu quero fazer uma coisa contigo. O que que você vai fazer comigo? Quem é você? Eu sou... Uma pessoa... Que você conhece... Na verdade, eu sou irmão de uma pessoa que você adora muito. Uma pessoa que eu adoro muito? Sim. Quem é você? Olha pra mim. Está de máscara. Você reconhece esse rosto? Esses olhos... Você... Você é um morto. Você foi reencarnado. Eu sei. Eu sou um Edo Tensei. Mas você sabe quem sou eu? Ai, esses olhos. Você é um Uchiha. Você é o irmão do tio Sasuke. Eu sou o Itachi. Tudo bom com você, Boruto? Como você sabe meu nome? Ai, eu sei de tudo aqui. O que você está fazendo ali com essa arada? O que você está fazendo? Eu vim mandado do Kawaki para recolher ela. Ai, não. Eu não posso deixar você fazer isso, Itachi. Você é o irmão do tio Sasuke. Eu vou ter que te derrotar. Mas eu me controlo ainda. Então, eu só peguei o chakra dela, por enquanto. Você se controla ou você controla parte do seu corpo? Eu me controlo só um pouco, entendeu? Ele queria o quê? Ele queria matar a minha filha? Ele queria o quê com ela? Ele queria que eu sequestrasse ela. Eu podia sequestrar ela quando eu quisesse. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou ter que lutar com você, entendeu? É sério isso? Sim. Por quê? Vamos lutar, agora. Você é o irmão do tio Sasuke. Amaterasu. Ai, que droga. Que droga. Jutsu, bola de fogo. Ai, meu Deus do céu. Você vai acabar chamando a atenção aqui. Azenga. Ah, você sabe fazer tudo, então. Você sabe fazer tudo. Shidori. Ai, você sabe... Ai, deixa eu usar a minha forma azul. Nada de vento. Ele sabe fazer tudo mesmo. Meu Deus do céu. Tá, mas você sabe que nada disso está me atingindo, né? Ai, eu disse 10 hits. Azenga. Ai, meu Deus. Como você consegue fazer isso? Não é difícil explicar, mas digamos que na geração atual eu sou o ninja mais forte e vivo. Pera aí. Então quer dizer que você treinou muito, então? É. Na verdade foi seu irmão que me treinou. Hum, então o Sasuke está treinando você? Sim, o Sasuke está tão forte que você nem imagina como ele está. Nunca imaginei que o Sasuke faria isso. Você que... Ai, você sai. Para. Eu não posso deixar você levar o chakra da minha filha. Como que você pegou o chakra da minha filha? Eu vou ter que levar esse chakra, senão eu vou ter que levar sua filha. Não. Vai, controla seu corpo. Ai, essa espada de amateratsu. Tá, tá, calma. Você vai dar esse chakra para o Kawaki? Vou ter que dar. É sério isso? Sim. Eu não posso deixar você fazer isso. Eu tenho que acabar com você aqui mesmo. Por que o Kawaki quer tanto o chakra da minha filha? E como você tem essa gambai? Adeus. Não. Mas calma. Como que ele está fazendo o Tensei? Por que ele vai vir para cá com o Tensei? Ele vai trazer um exército maior que a Quarta Guerra Ninja. Um exército maior que a Quarta Guerra Ninja? Sim. Eu não posso deixar você levar o chakra da minha filha. Não, 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 não. Adeus. Eu vou ter que te tirar daqui. Eu vou ter que fazer isso. Desculpa. Não, 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 não. Você volta aqui. Você volta aqui. Não, 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 não. Como ele desapareceu? Ele está ali. Está ali ainda. Cadê? Ah, eu voltei aqui para dentro. Não. Como ele fez isso comigo? Ah, ele é um ninja bem forte mesmo. Bem que o tio Sasuke falou, mas... E agora? O que será que o Kawaki vai fazer com um pouco do chakra da minha filha? Mas pelo menos ele só pegou uma parte, né? Pelo menos ele deixou a senhora daqui viva. Porque ele conseguia controlar grande parte do corpo dele. Ai, esse Kawaki. Esse Kawaki. E aí, galera. Oi, gente. Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodemaster no Shopping Norte Londrina. Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja. Isso mesmo. Dia 22 do set desse mês de julho estreia a melhor loja de todas. Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta. Olha. Mostra reverso para eles. Tá bom. Vou mostrar. Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja. E também criar fotos com o Iferoz. Que é o nosso grande criador. Isso mesmo. Conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos. Família. Conto com todos vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês. Amo vocês. E eu me amo. E junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis. Fala, rapazera. Beleza? O Wolf aqui. Eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas. E é isso mesmo. Como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido. Porque vai ser histórico. Uhul. Vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça. Agora o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping York, né? Vai, Wii. Mostra. Você vai entrar pela entrada principal do shopping, certo? Entrando você já vai ver a floresta encantada. E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas. Isso mesmo. A super loja Yog Master. E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração. Em todos os produtos da loja. Todos. Exatamente todos. Vai ser no dia 22 desse mês. Do mês 7. E vai começar às 2 da tarde. Vai até às 8 da noite. Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça. Não tem como ser melhor que isso. No Shopping Norte. Em Londrina. Aguardamos todos vocês lá. Amo vocês e bora pro vídeo.